2.000, volta lá com 2.000 Volta lá, pode usar a inércia, não tem medo Pode usar a inércia Pode subir mesmo, tem poder Vai ter energia ainda pra subir O que mais deve? Gear down, tá? Raps 50 Vai calçando, usa o motor agora Calça as velocidades 142 Flaps 25 Reduz, deixa ele reduzir a velocidade Tá no glide, deixa ele reduzir a velocidade Quando chegar em 150 Nós vamos botar flaps 30 e manter em 142 Ok? Captura no glide, coloca um pitch mais baixo Tem que botar uma razão maior, tá com tantos pés pro outro Tem que botar uns 1.500 pra capturar o glide Vamos lá Flaps 30 Esqueci o localize o localize Vamos lá Agora a velocidade é 142, tá? Pequenas impunações pro localize e pequenas impunações 142 em velocidade Speed Eu só vou falar uma palavra assim Não tem essa prova, não tem essa prova As niveladas Não mais que 5 graus, viu, Abel? Não mais que 5 graus Um glide slope, perfeito 222,5 Na velocidade Na velocidade, isso aí Razão de descida tá boa Mantenha isso aí Um pouco abaixo do glide Speed Localize Localize Um pouquinho mais de prova pra esquerda O glide tá bom Speed Pro tá boa, pro tá boa Pode manter essa pro Essa pro de correção tá jóia, tá perfeita Pode manter essa pro Não precisa ter medo Pode manter essa pro Glide slope Glide slope Ok Glide slope tá ficando alto Tá ficando alto Tá jóia, é isso aí, Abel? Vamos lá Speed 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 Isso aí, perfeito Visual pra olhar pra fora Não remete, não remete, não remete Agora remete, vai embora, vai embora Não remete Não remete Não remete Não remete Não remete Não remete Cravo Pitch 15 Não remete Até bem Pesso assim Vou te pedir pra em meter Porque a gente começou a fazer o negócio assim Olha, a frente tava assim Sabou? Roda 5,15 Quer auto-parar com o gage agora? Pode ser Vamos lá Deixa na mão Deixa agonçar aí Opa Só tá tudo aí Quer na mão? Tá Vou tapar ela com o gage